Tira aí, Richard! Merda! Hummm! Bonito, hein! Ô, doidão! Nossa, tô feio! Demetivo! Não vai ficar com o negócio parado aí! O cara tá filmando! Ô, doidão! Cheguei, 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 cheguei! Filma aqui, filma aqui, Zé! Filma aqui, peça, peça, sai a voz! Filma aqui, peça! Ah, mas aqui, o que viu? Cheguei! Como é isso? Cheguei! Ai, ai, ai! Ô, doidão! Eu não recebi de banana! Tincão! Tá bom, né? Mas eu não tira foto lá no refri, não! Faz assim, assim, assim! Faz assim, assim! A cara, eu sou desesperado aí! É que isso? Ô, é verdade, ó! Golpado! Você viu o que, velho?